O SESM é um espaço que acolhe grupos que querem usar a sua logística, mas também faz um certo número de propostas na linha da formação, com um assento muito grande na atenção à ação do Espírito Santo e também no contributo missionário, ou seja, despertar o sentido missionário e o sentido da universalidade e catolicidade da Igreja. Estamos no terceiro ciclo de formação, ou seja, tivemos um primeiro a que chamávamos Tertúlias, Missão na Praça era este o nome, era feito num ambiente assim de Tertúlia mesmo, normalmente nunca estava só uma pessoa a falar, duas ou três, e abordámos a temática um bocadinho mais diversa, de facto era Missão na Praça, à volta de um cafezinho, de uma bolachinha e tal. Passado esse ciclo de três anos, iniciámos outro, para não gastar nem cansar, chamado Mais Formação, Melhor Missão, e o objetivo era mesmo isso, na medida em que as pessoas estão mais bem formadas, com ciência crítica, mais conhecedoras da Bíblia, mais conhecedoras da doutrina social da Igreja, também mais capazes de interpretar os sinais dos tempos, melhor missão podem fazer, mais formação, melhor missão. Correu muito bem, com mais ou menos uma afluência, isto é ritmo quinzenal, à noite, uma afluência, digamos, de 80 pessoas. Depois, começámos o terceiro, um terceiro ciclo, que se chama Encontros do SESM. Fizemos duas ou três sessões, veio a pandemia, retomámos ano passado e estamos agora no segundo ano destes Encontros do SESM. Este ano, já vou adiantando, este ano, o primeiro módulo, são módulos de quatro conferências. O primeiro foi Sonhemos Juntos no Mundo Melhor. O segundo módulo em que nós agora estamos é a Sinodalidade, digamos, Sinodalidade, que é um fruto de uma tensão dinâmica. E depois, o terceiro módulo, com quatro sessões, é a dimensão bíblica. Teremos connosco o Padre Rui Santiago, que também já tem colaborado connosco. Portanto, isto são as nossas propostas em termos de formação, mas em termos, assim, também de animação espiritual. Nós precedemos sempre os grandes tempos litúrgicos, Natal, Páscoa e Pentecostes, de um dia de recoleção, que é para membros da família espiritana, mas sempre aberto à igreja local. Legenda Adriana Zanotto